Um grande bom dia, boa tarde e boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou Fatiala aqui do Rede Rafa e hoje vamos falar de um assunto bastante polêmico. Pois é, uma novela da TV Manchete que hoje em dia não seria exibida por nenhuma emissora, principalmente a Record. Então, acho que pelo título, pela capa, vocês já sabem sobre qual é o assunto de hoje. Fica coladinho aqui comigo que após a vinheta nós vamos falar sobre toda a história, Mistérios e Encantos de Carmen, uma das novelas mais polêmicas que a TV brasileira já viu. Fica comigo, hein? No ar, mais um campeão de audiência. Vamos começar, então, falando sobre a ficha técnica pra vocês se familiarizando mais com esse enredo. Carmen é uma novela que foi exibida pela Manchete às nove e meia da noite, de outubro de 1987 a maio de 1988, totalizando 180 capítulos. Teve como protagonista a Lucélia Santos e foi escrita pela Glória Pérez. Inclusive, é a única novela da Glória Pérez que não pertence à Rede Globo, que ela não fez para a Rede Globo. Mas a gente sabe que a Glória Pérez adora abordar temas bastante polêmicos em suas tramas. E no caso de Carmen não foi diferente. Ainda mais em uma época em que a censura estava muito forte, em que existiam muitos tabus, que existem até hoje, mas que naquela época eram ainda maiores. Então, assim, a Glória chegou para revolucionar mesmo com Carmen. Se ela fez certo, se ela fez errado, isso não posso dizer que eu não tenho propriedade no assunto, eu não estava na época em que a novela foi inserida, para saber a maneira em que ela retratou diversos temas. Mas, ao que tudo indica, pelo que eu vejo, pelas notícias, ela sim fez um bom trabalho, com exceção sobre a abordagem do candomblé. Mas, como eu falei, não tem um lugar de fala nisso, que eu não sou praticante da religião. E são as notícias que rolavam lá na década de 1980, quando a novela foi exibida. Mas vocês podem estar se perguntando assim, Fachelo, caraca, por que essa trama foi tão polêmica? O que ela tinha que não seria exibida por nenhuma emissora hoje em dia? Pois bem, é isso que eu vou falar agora. Então vamos lá, a Carmen é a protagonista da novela, uma mulher exuberante, muito bonita, mas desiludida, que faz um pacto de sangue com a Pombagira, para acabar com a vida do Ciro, o homem por quem ela é apaixonada. Música O pacto funciona, ela começa a se envolver com homens bem sucedidos, ricos, da elite, acaba se tornando uma mulher fria, uma mulher sem escrúpulos algum. Porém, para esse pacto funcionar, para ela ter aí a vida que ela sempre quis ter, com os homens a seus pés, dinheiro, prestígio, ela não pode se apaixonar por ninguém. Mas o que acontece? Ela acaba se apaixonando pelo Camilo, que é um piloto de carros. Então ela se apaixona por ele, o que acontece? Ela perde tudo aquilo que ela tinha conquistado através do pacto. Então ela fica sem dinheiro algum, ela fica na miséria, ela vai presa, então a vida dela vira completamente de pernas para o ar. Aí quando ela sai da cadeia, ela está sem rumo, ela está perdida e ela acaba se prostituindo para conseguir sobreviver. Só que no final da novela, eu já vou contar, gente, porque se você pesquisar sobre Carmen, isso aparece, enfim, é uma trama que a gente não precisa assim, ai, não vamos contar spoilers, não vamos contar spoilers. Até porque a gente nem sabe se essa trama vai ser exibida novamente um dia. Tem a notícia de que o Globoplay comprou as novelas da Manchete para colocar em seu catálogo. Tem um vídeo aqui que a gente fez fresquinho, Rafa Pereira deu mais detalhes sobre essa informação. Então pode ser que Carmen venha, mas pode ser também que Carmen não venha. Então no final da novela, a protagonista é assassinada e a alma dela é levada pelos seres de luz. Então ela se transforma em uma rosa com a missão de evoluir. Então ela aí busca a sua evolução após a morte. Então é uma trama que por si só é bastante polêmica, que tem uma mulher dona de si, independente, que faz um pacto com a Pombagira, que aí o povo já olha meio estranho em troca de prestígio. Ela tem esse prestígio, mas ela não segue a risco o pacto. E quando esse pacto é quebrado, ela vai para a miséria, vai para a Mingo e leva uma vida muito pior da que ela tinha anteriormente, antes de se comprometer, de oferecer a alma dela em troca desse prestígio, para destruir um cara que ela era apaixonada. E a gente chega aí na conclusão de quem se destruiu foi ela mesmo. Então assim fica aquela mensagem, acho que agora quis passar essa mensagem. Por isso causou muito ao E na época, que as pessoas falavam, caraca, o Candomblé, ele não é muito disso, ele não tem essa missão, ele não tem essa visão, mas enfim, não vou entrar aí em me aprofundar muito nesse assunto, como eu já falei no começo do vídeo, eu não tenho propriedade para nada para falar sobre o Candomblé. Então aí, se você é praticante, se você assistiu a novela, se você lembra desse burburinho na época, comenta aqui embaixo para a gente esclarecer todas as questões em torno dessa polêmica aí que surgiu em decorrência do Candomblé, da Carmen, da Pombagira e da Glória Pérez. Pois é. E a Carmen era uma personagem muito difícil, acho que foi a personagem mais difícil que eu fiz em toda a minha vida, e eu sofri muito para fazer essa personagem, porque ela tinha um lado desumano, um lado cruel, um lado doente, muito doente, no relacionamento com os homens. E ela destruía os homens, ela ia destruindo um a um. E ela tinha um pacto espiritual com uma entidade do mal, era uma novela muito difícil. E eu tive que ter muito profissionalismo, muito autocontrole para fazer isso, porque era, assim, numa falange de energia que não era a minha. Eu precisei dar uma reciclada, dar uma respirada, para encontrar, assim, um caminho. Eu me desgastei a beça com esse trabalho. Como eu falei também, a Glória Pérez, ela aborda muitos temas que são polêmicos, que tocam na ferida. E no caso de Carmen, não foi diferente, principalmente em uma época em que várias coisas, assim, estavam explodindo. A começar pela AIDS. A AIDS surgiu na década de 80 e ela, assim, era considerada a praga dos gays. Então, só gay tinha AIDS, só homossexual transmitia AIDS. E a Glória chegou para mostrar que não, que qualquer pessoa pode ser contaminada pelo vírus. Mas como que a Glória conseguiu fazer isso? Ela usou a personagem da Rosimar. A Rosimar é uma mãe de família, batalhadora, que cria seus filhos. E ela é contaminada pela AIDS através de uma transfusão de sangue. Então, a Glória, ela quis acabar com esse mito de que só os gays, só os homossexuais transmitem esse vírus. Até hoje, tem pessoas mais retrógradas que têm esse tipo de pensamento. Mas lá na década de 80, ela já mostrou, gente, não é assim que funciona. E a Rosimar, essa personagem com AIDS, no início da novela, ela era muito querida pelos vizinhos. Ela era cheia de amigos e gente para conversar, gente que apoiava, que ajudava. E depois do diagnóstico, o que aconteceu? A galera virou, de fato, a cara para ela, não falava com ela, isolava. Então, ela passou assim a ser vista como, nossa, aquilo ali tem que ser extinto da sociedade. E agora, ela quis fazer o quê? Ela quis mostrar como esses doentes sofrem. Porque, cara, se você tem contato com uma pessoa que tem AIDS, você pode abraçar, você pode até beijar, ter relações. Claro que com cuidado, mas você não pode deixar de ter o contato com a pessoa, jogar a pessoa para esse canteio como se ela fosse um ninguém. Porque ela não é. Ainda mais nos dias de hoje que existem remédios, existem tratamentos, mas naquela época que estava pul, 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 burburando, foi muito legal a Glória abordar esse tema dessa maneira que ela abordou. Falando que não é só homossexual que tem AIDS e que uma pessoa com o vírus não tem que ser excluída da sociedade, muito pelo contrário, ela tem que ser abraçada, ela tem que ser acolhida. Por falar em gay, ela também colocou personagem homossexual dentro de Carmen. Só que a Glória, ela teve feeling, ela foi muito esperta em retratar a homossexualidade dentro da novela. Por quê? Ela usou o personagem do Dr. Junot. O Dr. Junot, ele é casado com filhos, carismático, um homem bem sucedido, mas que esconde um segredo. Então ela fez as pessoas se afeiçoarem pelo personagem, achando que ele era aquele pai tradicional de família, e depois revelou que o segredo dele é que ele era homossexual. Nessa altura do campeonato, o público já tinha se apegado a ele, já estava torcendo para que ele, de fato, tivesse um final feliz, mesmo que não fosse ao lado da esposa. Então ela foi muito esperta, ela teve uma sacada muito genial que foi construir uma relação do público com o personagem para depois inserir o tema da homossexualidade. A gente sabe que muitos autores hoje em dia já botam assim de cara, e isso meio que afugia do público mais tradicional. É o que tem que acabar? É o que tem que acabar, mas isso pode ocasionar uma série de crises como a gente viu em Babilônia. Logo no primeiro capítulo, teve as personagens da Fernanda Montenegro e da Natália Timber que ela já se beijara, enfim, a gente viu ali que era um casal homossexual e a galera rejeitou totalmente a trama. Então muitos indivíduos falaram que foi forçação de barra, que as pessoas não tinham se apegado às personagens, enfim, criou todo aquele auê e que ocasionou numa novela fracassada com entra e sai de elenco, gente pedindo para rodar, edições não bem concluídas, a novela virou uma bagunça, Gilberto Braga teve que mexer as cadeiras para conseguir finalizar a obra, que saiu completamente diferente daquilo que ele tinha planejado. Porque se você pega a primeira semana de Babilônia, perfeita um super novelão. Depois vira aquela bagunça toda que todo mundo conhece e surgiu desse ponto. Então hoje, infelizmente, tem que ter esse cuidado ainda em abordar esses temas. E lá na década de 80, a Glória já mostrou que é possível. Ali no finalzinho dos anos 80, o país estava saindo da ditadura e existe um departamento de censura e de versões públicas, onde toda a programação, tudo aquilo que as emissoras iam exibir na TV passava por esse órgão para ele examinar se as imagens poderiam de fato ir ao ar. E um desses momentos tinha a novela Carmen, porque ela estava sendo exibida, então ela obrigatoriamente tinha que passar pela aprovação desse departamento. Só que daí em um dos capítulos exibidos apareceu a nudez da Lucélia Santos, a personagem da Carmen apareceu nua, o que chocou até mesmo quem ali analisou as imagens e que aprovou. Porque segundo eles, que lançaram uma nota posteriormente, alegaram que eles foram surpreendidos ao ver aquela cena, que aquela cena não estava no material que foi enviado para eles aprovarem. Então, ou seja, parece que a manchete ali deu um jeitinho de burlar a censura e exibiu uma cena de nudez em plena década de 80, que era o super auge. Então, depois daquilo, eles criaram aí uma nova regra de que os capítulos, de que tudo deveria ir na íntegra. E exatamente aquilo que eles aprovassem é o que deveria ser exibido. Tudo começou aí por conta da Lucélia Santos e da Glória Pérez, ou melhor, da Manchete, né? Que mandou buscar um material e exibiu outro. Até então, Carmen teve a segunda maior audiência da Manchete, com 3,3 pontos de média, ficando apenas atrás de Dona Beija, que foi exibida um ano antes, protagonizada aí pela Maite Proença, que finalizou com 5,7 pontos de média geral. A Glória fala que ela guarda essa novela com muito carinho, que ela gostou bastante de escrever Carmen, mas se a gente pegar aí uma entrevista que ela deu, a gente percebe que ela já faz o público voar há muito tempo. Tem aquela coisa do clone, da nazida que vai embora no cavalo alado, e tem Salve Jorge, morena cabelo seco, morena cabelo molhado, wi-fi na caverna, e outra que leva uma seringada no elevador, porque entrou no elevador pra buscar sinal de celular, e umas bizarrices. Mas tudo começou em Carmen, e eu vou provar pra vocês. Em um dos capítulos de Carmen, uma das personagens sacou uma arma e deu seis tiros no marido, que tava bem perto dela, quase a queima-roupa. Aí ela deu seis disparos e o capítulo acabou. Todo mundo, caraca, ele morreu, nossa, o cara virou peneira. Aí no capítulo do dia seguinte, o que aconteceu? Ela errou todos os tiros que ela deu contra o rapaz. Então ela deu um tiro, errou, deu dois tiros, errou, mesmo estando a uma distância de menos de um metro. Então a Glória Pérez ali fala que ela deu uma voada, ela confessa, tá numa entrevista pro Multishow, que ela deu uma voada, só que a gente sabe que a Glória faz isso com a gente, então aí em todas as suas produções posteriores. Começou lá com a voada e foi aumentando, aumentando e fazendo a gente voar cada vez mais. O fato é que Carmen é uma novela muito marcante, assim como muitas outras da Manchete. Porque aborda temas polêmicos, era uma emissora, acredito que a Manchete era uma emissora muito ousada, que não tinha medo de chocar, que não tinha medo mesmo de vir na cara e falar assim, ó pá, telespectador, vocês precisam ver isso, coisa que assustava, mas que era pertinente que eles exibiam. Então já teve novela como Carmen, que abordou Pombagira, já teve coisa do cangaço, indústria de pornografia com Corpo Santo, Dona Beija, uma mulher super à frente do seu tempo. Então assim, é uma novela de fato, as novelas da Manchete tinham essa pegada muito forte, que eu gostaria muito de rever, ou quem sabe um remake, ou coisa do tipo. Mas Carmen é uma das mais polêmicas de todos os tempos e não há como contestar esse fato. Mas agora eu quero saber de vocês, o que acharam do vídeo de hoje, considera a Carmen uma novela assim, que com certeza não seria exibida nos dias de hoje, ou eu estou exagerando. Se você assistiu, conhece alguém que assistiu, comenta, comenta, comenta aqui embaixo, sabe que eu e o Rafa Pereira adoram ficar lindos comentários de vocês. Curta esse vídeo, se ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações. Sua presença é muito bem-vinda aqui no Rio de Rafa. Eu vou indo nessa e te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Carmen, nesta segunda, nove e meia da noite, um oferecimento Omo, que dá o branco que sua família merece.